Vamos agradecer neste momento ao município de Sines o convite que nos foi endereçado para estarmos este ano com o projeto do Acordeão Fadista aqui nas Tascinhas. Obrigada. Vamos agora ao Corridinho Farense. Corridinho Farense Corridinho Farense Corridinho Farense Corridinho Farense E agora sim, vamos terminar o nosso espetáculo desta noite Com O, é verdade Vias ter tocado o corredinho mais devagar, ficávamos mais tempo Aceleraste muito, olha, pronto Vamos então às nossas variações sobre o Fado Lopes para terminar a nossa noite O, é verdade